O Meta Abandoned of Kings já tá bem definido, então tem alguns heróis que estão sendo mais banidos na ranqueada, e é claro que tem motivos pra isso, porque eles estão mais fortes ali dentro das suas rotas, e isso tudo vai depender também do elo que você tá. Mas nesse vídeo aqui eu vou te passar quais são os principais heróis que você deveria, no mínimo, cogitar a ideia de banir na sua próxima ranqueada. Então ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! É importante você entender que dependendo do elo que você tá, é claro que os bans vão mudar um pouco. Você vai nos elos mais baixos ali, tem Angela, Milady, tem esses heróis sendo banidos, Rui, que é uma coisa normal pra quem tá começando o jogo agora, esses heróis aí, eles têm um impacto um pouco maior. Mas conforme você vai subindo no jogo, os bans mudam completamente, e você vai banindo os heróis que estão fortes de verdade, e não esses heróis que só incomodam ali nos elos mais baixos. Então, isso tudo é importante você saber, mas mesmo assim eu vou tentar levar em consideração tudo isso. É claro que pra gente falar de meta, sempre é considerado os elos mais altos, mas ainda assim eu vou trazer algumas coisinhas ali dos elos mais baixos também, pra que todo mundo possa ficar tranquilo e entender como fazer os seus banimentos melhores, tá? E uma outra coisa importante, eu quero saber nos comentários quais são os heróis que você tá mais banindo, tá? Na sua ranqueada aí, fala o elo que você tá e qual o herói que você costuma banir, até pra eu ter uma ideia geral do que vocês costumam fazer, de quais heróis vocês gostam mais de banir, e depois desse vídeo a gente poder comprar algumas coisas. Então deixa aí embaixo, tá? O elo que você tá e principalmente o herói que você tá banindo. Eu vou abrir essa lista aqui com a Mayene, que é uma heroína que hoje em dia, assim, na rota superior a gente não tem nenhum foco muito grande de banimento, tá? Não é uma rota que está sendo muito focada na hora dos bans. Mas, se você tiver que escolher algum ali da rota superior, a Mayene continua sendo uma das melhores escolhas que a gente tem, uma heroína que é extremamente versátil dentro do que ela pode fazer dentro do jogo, tanto poder de flanco como iniciar às vezes a luta, cara, ela pode criar muita coisa, é muito chato na rota, e também em elos mais altos, na mão de jogadores muito bons, ela pode sim às vezes fazer um V9, é um herói complicado de jogar, que altera muitos heróis do meta também, muitos atiradores, muitos magos ali, quando ela cola nos caras não tem muito o que fazer, então é uma heroína que vale a pena você cogitar o ban. Assim como o nosso Alain, tá? O Alain é outro herói, dentro dessa lista daqui, eu acho que até a Mayene seria um pouco mais prioridade de banimento do que o Alain. Mas se você quiser considerar dois piques aí, o Alain ainda é uma escolha muito forte, principalmente se tiver em sinergia com outro herói que a gente vai mostrar aqui na lista, quando eu chegar nos suportes a gente vai falar sobre ele, mas principalmente se esse cara tiver ali a opção de jogar com esse outro suporte, o Alain pode sim causar um estrago absoluto na teamfight. Se você perguntar pra mim, eu não baniria o Alain, óbvio, porque meus bans não estão focados na rota superior, mas caso você queira aí ter essa visão geral, caso você jogue na rota do top e queira focar um pouco mais nela, sempre levaria em consideração Mayene e Alain, no caso da Mayene até além, né? Não só pra quem joga no top, mas sim pra jogadores carries no geral. Vamos passar pra selva e aqui que mora o problema, tá? Hoje o meta continua muito focado, principalmente nesse herói aqui, ó. Lan continua sendo um herói muito banido, tanto em elos mais baixos quanto também em elos mais altos. Apesar que assim, quando você chega num elo muito mais alto, você consegue lidar com o Lan, você tem ferramenta de lidar com esse famoso LanTan, que até o LanTan não é um problema, mas o LanTan que ainda tem ferramenta de lidar. Mesmo com os nerfs recente, ele continua sendo aquele herói que é muito fácil de jogar e ainda pode sim carregar o jogo, pode fazer um V9 tranquilamente com um boneco que tem uma mecânica muito simples. Então ele ainda é um problema e eu diria pra você que ele continua sendo bem banido aí em 70, 80% dos jogos, até mesmo nos elos mais altos, porque é um herói que de fato incomoda bastante, tá? Muito fácil de jogar e que tem um impacto muito absurdo. Então ele continua sendo uma boa escolha de ban. Uma outra heroína, essa que já é mais focada em elos mais altos, é a Jing. A Jing, ela tem uma questão que é muito simples de entender. Ela é uma heroína extremamente quebrada, só que precisa ser nas mãos de jogadores muito, mas muito bons. Uma Jing ali numa mão de jogador meia boca que não faz tanta coisa, nem vale o banimento. Mas uma Jing na mão de um jogador muito bom, aí sim, ela pode desequilibrar demais. E no nosso servidor, principalmente os elos mais altos, a gente tem alguns chineses, a gente tem os pro players, a gente tem muitos bons jogadores de Jing. Então é um herói que vale a pena cogitar o ban sim. Um outro herói, e agora lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo que eu tentaria aí trazer pra realidade de todo mundo? Lanning, tá? Esse aqui, nos elos mais altos, ele nem é muito banido, mas em elos mais baixos, eu recomendaria que você cogitasse essa ideia de banir o Lanning, tá? Ele tá muito forte já há um tempinho, ele foi recebendo buffs aí nas últimas atualizações, é o herói que aparece sim nos elos mais altos, hoje em dia ele tá aparecendo com bem mais frequência, só que nos elos mais baixos é muito fácil de você carregar um jogo de Lanning, até porque se você pegar um lobby ali com jogadores mais novos, aqueles jogadores que não consome conteúdo, não sabem nada do game, um Lanning vai ficar invisível, vai fazer um estrago, e o cara só vai morrer pro Lanning o tempo todo sem nem entender, sem guardar flash, sem guardar cooldown, ele só vai sair morrendo o tempo todo, então o Lanning é um baita problema nos elos mais baixos e elos médios, nos elos mais altos ele não é um problema tão grande assim, dificilmente você vai ver, você vai ver bans focados nele, mas ainda assim é um herói que tá dando bastante trabalho. Vamos passar pra rota do meio, e aqui eu só vou destacar um herói que eu acho que realmente vale o ban, que inclusive eu faço algumas partidas, que é o ban na Mai. A Mai hoje é a melhor escolha que a gente tem na rota do meio, by far, tá? Claro que ela tem o papel de um assassino, se você não precisa de um assassino na compra, você não vai pegar ela, não faz sentido, mas a Mai hoje em dia, ela consegue limpar o Wave muito mais fácil, por conta do rework que ela recebeu aí na segunda skill, ela tem um poder de flanco absurdo, ela tem muito dano nas mãos de bons jogadores, eles esbagaçam o lobby desde o nível 2, desde os primeiros ganks no bot, enfim, eles conseguem fazer muita coisa, então é um herói que dá muito trabalho, em elos mais altos você vai encontrar excelentes jogadores de Mai, então é um ban que vale a pena sim você ficar de olho, em elos mais baixos, depende, se for muito baixo é difícil você ver uma Mai, até porque o pessoal às vezes nem tem a heroína, mas quando você já chega ali no Grão Mestre, no Mítico, já vale a pena começar a cogitar esse ban, porque de fato a Mai tá bem chatinha. Vamos deixar o ADC aqui no final, você já vai entender porquê, e vamos falar dos suportes, no suporte a gente tem dois que atualmente precisam ser banidos, o primeiro é a da Kial, essa daqui, e cara, tá muito difícil lidar com ela, eu sei que ali nos elos iniciais não vale a pena o ban ela, claro que não, dificilmente você vai encontrar um bom jogador de da Kial, mas a da Kial hoje em dia é um pick flex, ela pode ir no mid, pode ir no sup, ela recebeu tanto buff nas últimas atualizações, que ficou um negócio assim ridículo, ela tá com muito dano, muito dano mesmo, então ela pressiona qualquer rota ali, e pô, por conta dos teleportes, por conta da ultimate dela, ela se torna um perigo ambulante, um perigo global, que precisa ser banido em vários jogos, então da Kial é um desses heróis, que não tem muito como você deixar passar, claro, se você tiver em elos mais baixos dá, mas se você tiver em elos mais altos, principalmente no rai elo, principalmente no elo mais alto do jogo, deixar uma da Kial, pode ser um baita problema, então você tem que cogitar a ideia de banir ela, outra heroína que você precisa cogitar, falando de suportes, é a Dólia, essa daqui, lembra que eu falei do Alain? Então, a Dólia e Alain tem um combo muito forte, só que o problema é que não é só esse combo com Alain, tem vários outros heróis do jogo, e heróis do meta, que combam muito bem com a Dólia, por conta das duas ultimates, é um herói que, em ranqueada, dá um baita trabalho, mas um baita trabalho mesmo, você tem um Alain, você tem o Lubu, você pode falar até da Lady Zen, Princesa Gélida, tem vários heróis que com duas ultimates, fazem um estrago colossal na teamfight, e a Dólia tem esse potencial, de causar isso tudo, de ajudar um aliado a fazer isso, fora que ela tem um kit muito bom, a rota dela é muito boa, ela tem um sustento muito legal também, não parece, mas ela tem, então ela pressiona muito o começo de jogo, é uma heroína bem completinha, e que se você quiser, e pensar em suportes para cogitar um banimento, com certeza a Dólia é uma dessas escolhas, principalmente no Raelo. E falando dos atiradores, eu falei que ia até deixar para o final, porque assim, de novo, dependendo do duelo que você está, Luban vai ser banido, o Hou Yi vai ser banido, eu sei que esses heróis, eles realmente são banidos no começo do jogo, em elos mais altos, você não costuma focar banimento em ADC, realmente você deixa os ADCs opens aí na ranqueada, é bem normal, só tem um ADC, que de vez em quando vai ser banido, que é a Gonçuli, ou Arli, como está atualmente o nome dela no jogo, essa daqui de fato, no Raelo, é um bonecão, não tenho o que dizer, é o melhor ADC do jogo, e nas mãos de um jogador muito bom, e a gente tem jogadores muito bons de Arli no nosso servidor, estou falando aqui dos ProPlayers, de alguns chineses, que os caras realmente são aquela Arli, que mano, faz um V9 no lobby, esse moleque, como eu já disse, tem o potencial de fazer um V9, e vale a pena cogitar um ban, em elos mais baixos, obviamente, pode ficar tranquilo, não recomendo que você bane Arli, porque os ADCs de lá, nem vão jogar com isso aqui, pode ficar tranquilo, mas em elos mais altos, esse banimento, vale a pena ficar de olho, porque é um herói bem quebradinho, e é um dos poucos atiradores aí, para não dizer o único, que vai ser banido atualmente. Fechou Família, então é isso, essa é a minha listinha, mas eu quero saber a sua nos comentários, tem alguma coisa que você concorda, discorda, qual que é o seu meta ban aí, o que eu falei aqui, que de repente você não colocaria nos bans, ou que eu deixei de falar, coloque aí embaixo nos comentários, para eu saber, se foram nos comentários, esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver, em um próximo vídeo. Tchau,